Bom dia pessoal, aqui é o Poison Plantio com a graça de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal. Bom dia pessoal, graças a Deus primeiramente aí, nós estamos aqui com a graça de Deus mais uma vez presente, trazendo mais um videozinho para vocês. Hoje vamos estar falando sobre a estaquia da jaca. Poison, só tem esse assunto de estaquia. Não gente, nós temos outros assuntos, estamos preparando um vídeo, mas nossa série da estaquia não acabou e ainda não está perto. Nós temos muitas frutíferas para mostrar vocês enraizada, então por isso, para aqueles que estão querendo outros tipos de vídeo, vai aqui embaixo do vídeo e dar uma sacada em outros vídeos. Em breve nós estaremos trazendo todo tipo de vídeo aqui sobre artesanado, adubo, plantio e etc. Hoje vamos falar destaquia da jaca. Estaquia é bastante simples e fácil, você pode ter uma jaqueira plantada em vaso e é muito simples e muito fácil. Antes de o vídeo começar, eu te pedi para te deixar um joinha, se inscrever no canal, para estar ajudando ele a crescer. E hoje vamos falar destaquia da jaca, uma fruta deliciosíssima, todos querem ter. O vídeo é muito simples, bem fácil e vai te ajudar. Então deixa de enrolação. Então vamos lá gente, como vocês estão vendo gente, nós estamos com cinco mudas de jaca, uma frutífera linda e maravilhosa e além de ser um fruto bastante suculento também. A jaca é uma das minhas frutíferas favoritas, eu gosto muito do doce, geleia, torta, comer a jaca, qualquer jeito eu gosto. É mole, dura, para mim é ótimo a jaca. Imagina você ter uma muda da jaca, você ter uma muda da jaca num vaso, pronto, um vaso. Imagina gente, você ter uma muda da jaca num vaso. Seria um sonho? Não gente, não é um sonho, é verdade. Vou mostrar que é possível e está aqui a prova. Como vocês estão vendo gente, são cinco mudas de jaca frutífera que já produz. Como vocês estão vendo aqui ó gente, esses brutos aqui ó, estão todas verdinhas. Estava dentro do copo com o substrato agora, porque nós tivemos que tirar né, para estar mostrando a vocês. Nós estamos querendo estar mostrando a vocês gente. Nós estamos querendo que vocês olhem mesmo as raízes, para vocês verem que são verdadeiras e para aquelas pessoas que ficam com dúvida né. Então, você está vendo aí como é o sistema, todas enraizadas e nós podemos fazer essa estaquia gente. Por quê? Porque você fazendo essa estaquia da jaca gente, você pode plantar num vaso, você está cronando uma frutífera adulta. Então é bem melhor gente, bem mais prático, você que está aí. Nossa, eu vou plantar aqui na minha casa uma frutífera, uma jaqueira. Tem um terrenozinho aqui. Eu vou plantar o caroço. Pelo caroço gente, é muito demorado mesmo. Então, pela estaquia é bem mais fácil, bem mais rápido. E tudo que você vai precisar é só de uma árvore adulta, onde você vai pegar o seu tronco. Então, vamos lá gente. Como é que nós vamos fazer esse procedimento? Eu estou aqui com um copo de água, eu já adicionei nosso amigo endobutílico, o enraizador ácido. Eu já botei já aí dentro da água. Mas pode, cadê? Amostra para a gente esse enraizador que eu não estou vendo. Eu já adicionei gente na água para adiantar o procedimento, para não estar com muita conversa, que tem muita gente que diz que o vídeo fica longo. Então eu adiantei logo. Se você quiser ver, tem outros vídeos que eu amostro o produto. Então, eu já adicionei aqui. O que é que nós vamos fazer gente? Essa estaca eu botei aqui, mas é só um exemplo. Veja bem, estava aqui né? O que é que nós vamos fazer com a estaca? Então vamos pegar essa estaca gente e vamos já botar dentro do nosso substrato gente. E como é que nós vamos utilizar gente? É meio copo de água, uma colher de sopa da pequena de substrato. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos deixar esse procedimento aí todo o tempo, durante meia hora. Nós vamos estar deixando aí. Depois de meia hora, o que é que nós vamos fazer? Depois de meia hora gente, nós vamos estar pegando a estaca. Vocês estão vendo aqui ó. Gente, lembrando que a estaca ó, como vocês estão vendo, tem uns ponteiros em cima. Se você conseguir pegar uma estaca que tem esses ponteiros em cima, É melhor ainda, porque são aqui que vão sair as, os brotos e as folhas. Você vai pegar o galho ó. Tá vendo? Tudo verde. Tudo verde. Então você vai fazer o que? Você vai botar aqui ó. Gente, eu botei no copo de vidro para dar um exemplo. Mas você vai utilizar um copo prástico. Por que gente? Quando essa raiz nascer aí, os brotos nascer aí, nesse torrão aqui, Você não vai poder retirar sua muda que nem nós fizemos com essa muda. Por que? Porque aí você vai danificar o torrão. Entendeu? Então você vai plantar no copo de escartar, furar tudo. Para quando tiver um torrão, um negócio bonito, Você vai e já planta no local definitivo. Mas pode. Então quer dizer que essas mudas aí que você fez, tudo vai morrer. Gente, a maioria não morre não. Mas tem outras que morrem depois que a gente tira ela da terra. Mas como a gente tá aqui querendo sempre estar mostrando a vocês, O procedimento, o resultado aí, nós temos que estar tirando, né gente? Nós não vamos deixar de tirar para não amostrar a vocês. Então nós temos que estar tirando, Porque o incentivo da gente aqui é estar ajudando vocês. Então pronto, procedimento é isso aí. Você feito isso aí, você vai esperar aí de uma semana a um mês para estourar os brotos. Vai vir primeiro os brotos, as folhas, como vocês estão vendo. E depois, para vir as raízes, gente, aí já é um tempo mais demorado. Leva de três, meia até cinco meses, dependendo da frutífera. Só jabuticaba pode ser até um processo mais demorado ainda. Então, como vocês estão vendo, eu gosto muito de comer jaca. Para mim, uma das frutíferas bastante deliciosa. E vale muito a pena, gente. A gente parando para pensar aqui, você tá aí na sua casa agora aí, você tá com terreno aí. Porque eu sei que tem muita gente aqui que tá assistindo o canal, Que tem o terreno aí parado. Não tem nada, não tem um pé de pranjo há faianos. Então, a hora é agora, gente. Aproveita aí. Nós temos vários vídeos de várias frutíferas. Você fazer aí. Olha, não tem coisa melhor, gente, do que você se acordar de manhã bem cedinho. Cinco horas da manhã. Seis horas da manhã. Aí você abre a janela da sua casa. Você vê um pomar de hortaliças e frutíferas. Os passarinhos reivindicando, assovio, o vento, fruta no cacho. Isso é qualidade de vida, gente. Não tem dinheiro que pague isso, não. Tá entendendo? O dinheiro pode comprar tudo, gente. Menos isso. O lazer, o sossego. E não tem, para mim, não tem coisa, não. Para mim, se eu pudesse morar dentro do mato, Nogão, não tem cachoeira, rio, frutas, peixe. Mas, cidade grande, para mim, é furada. Então, é isso aí, gente. O vídeo de hoje foi isso aí. É um vídeo rápido, simples. A estaquia da jaca. Como vocês estão vendo, Eu quero estar mostrando mesmo aqui as raízes. A vocês. Se ela tentar focar mais legal aqui, gente. Para ver se vocês conseguem enxergar Onde elas vieram. Ó. Tá vendo? Como vocês estão vendo. É um vídeo Muito bacana. Vale muito a pena. Todas enraizadas. Com sucesso. Eu gostaria de mostrar as raízes mesmo, gente. Porque tem gente que diz, mas pode, então. Será que isso é verdade mesmo? Sei o que. Tem gente que não acredita que é possível você germinar um galho assim. Tem gente que não mal sei que você não é tolo. Você que tende de planta. Você sabe que é possível. Você obter uma muda através de um galho. Como isso aqui. Como vocês estão vendo. É. Está bastante verdinha. Que está bastante vigorosa. A aria. A aria. É. Bastante. É. Nutrida. Com bastante elementos. E como vocês estão vendo. É isso aí, gente. Nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E tchau, tchau.